Você vai fazendo as coisas muito que por instinto, né? Eu acho que é assim ou eu acho que é assado. Eu, antes do Empretec, o que eu fazia? Trabalhava e trabalhava muito e trabalhava muito e trabalhava muito e não chegava a lugar nenhum. Inspiração, talento, entrega, dedicação, força. O seu melhor pode ficar ainda melhor com a parceria certa. No mundo do empreendedorismo, dos negócios, das metas, enfim, nos espaços profissionais onde o talento, a coragem para acreditar em novos voos e a criatividade são desafiados constantemente, esta parceria existe. É o curso Empretec, realizado e ministrado pelo SEBRAE. O Empretec foi um divisor de águas, que existia assim, o Olavo achando que entendia todo o seu comportamento, de toda a sua reação perante a situação do dia a dia, do trabalho ou até mesmo em casa e depois do Empretec. Na verdade, eu aprendi que era meio na marra, entendeu? E eu quebrei esse paradigma a partir do Empretec. Tudo que eu aprendi no SEBRAE, até então, antes do Empretec, foi muito importante para mim. Muito. Então, eu não imaginei em nenhum momento que pudesse ser uma coisa, que eu não fosse trazer alguma coisa boa. Foi onde eu resolvi fazer também. Quando a Margarete, que é uma das funcionárias do SEBRAE, falou, Renata, eu acho que está na hora de você fazer o Empretec. Eu confio muito neles. O SEBRAE agrega porque ele não deixa o Empretec sozinho. O impacto depois do curso permanece. A mudança é visível e a busca por parcerias mais eficazes para gerir o negócio fica evidente. Eu tirar a cabeça, o olho da terra e olhar para o horizonte, onde eu podia alcançar, onde eu quero chegar para a minha empresa. É importante porque ele te mostra que você consegue produzir sua impressão, você consegue planejar e se você só não transfere isso para a sua vida, se você não quiser. A mudança de atitude, muitas vezes, você tinha aquela procrastinação, aquela preguiça mental que agora o Empretec estimula, principalmente no estabelecimento de meta. A hora que você consegue terminar aquilo de acordo com a meta que você estabeleceu, não uma meta imposta pelos outros ou pela sociedade, mas uma meta que você estabelece, você cumpre. Eu achei isso muito legal. A minha definição do Empretec é um curso de administração e tem ciclo de serviço. A todo momento do meu dia a dia, parece que fica um negocinho assim. Em certas situações, vem e me cutuca. Não, foco. Agora eu aprendi, eu falo isso para o meu filhinho. Eu tenho um filho de 8 anos, quando ele vai fazer tarefa, depois tu dá... Ele, mamãe, né? Filho, foco. Foco depois para outras coisas. Fica... é muito interessante, que parece que liga no nosso cérebro. Fica disparando âncoras a todo momento que te fazem lembrar do que você viveu lá e do que você tem que aplicar na sua vida. É fantástico. É muito mais gratificante quando você faz produtos. Muito. E isso eu vou levar para o resto da minha vida. E tudo isso em apenas 6 dias, cheios de surpresas, impactos, novas visões e transformações. Enfim, uma semana que cada participante investe da sua vida sem saber o que vai encontrar. Mas confia pelo que ouve falar de bom e pela seriedade da marca Sebrae. Você tem que quebrar os seus paradigmas que você vem trazendo de pai, de mãe, que vem, que te ensinaram aquilo sobre dinheiro ou sobre como tratar as pessoas. O Empretec abriu minha cabeça em relação a isso. Cada vez mais pessoas procurarão e precisarão do Empretec. E o Sebrae está e estará lá. Afinal, para quem vai servir o Empretec daqui a 10 anos? Todas as pessoas que estejam gerindo um negócio. Não importa o tamanho. Só que o legal do Empretec é que ele não apenas te mostra as suas deficiências. Ele aponta caminhos para que a gente possa cuidar disso, possa fazer melhor, dar ferramentas. O fato é que o Empretec se mostra importante, prático e fundamental para todos os que conhecem. Empretec e Sebrae. A parceria que está fazendo a conexão de cada negócio com o mundo dos negócios, resultando em visões ampliadas e transformadoras. Empretec e Sebrae. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que falta mídia. Então, divulgar mais, ter mais cursos de Empretec. Nossa, foi uma frustração, a minha brinda. Vocês não têm noção. Depois de um ano, eu gostaria que tivesse o Empretec 2, para a gente aprimorar mais ainda essa linha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.